Fala pra eles! Desclare-me o professor Demorou, eu começo na sessão Ensinando pro Jó como que faz a improvisação Chego na batalha, corto o que nem navalha Parceiro igual seu cabelo, deixo uma falha Entre você, na sua mente cefálica Cê conhece rima, mas não sabe como que faz na prática Cê entendeu? É embaçado Old dream na penta, sonho antigo nunca vai ser realizado Nunca vai, tá ligado? Você vai tomar um porre, um sonho antigo Eu morro, só que ele nunca morre Porque cê tá ligado? Vou te falar na moral Eu morro, só que minha palavra, ela é imortal Tá ligado? Bagulha foda, não marca a toca Super choque, tá com a tampa do esgoto na sua boca Porque tá precisando? Vai tomar no cu Na real, parceiro, por favor, volta pra zona sul Tá ligado? Não tem a importância Claro que cê morre, cê fala isso é redundância Até porque cê tá balhando comigo Se toca, eu sou o super choque E você é o super boroca Só que não, vou te falar Só que não, vou te falar aqui Infelizmente, chapa Você nunca honra esse seu free Cê tá ligado? Aqui eu sou sagaz Eu sou o super boroca Só que cê fala e nada faz Nada faz, tá ligado? Esse é o improvisado Eu que sou o chapa Mas seu cérebro que é prensado Cê entendeu? Aqui cê tá diminuído Seu cérebro é reduzido E ainda é comprimido Quer falar de Eva? Quer falar de doipa? Só que eu sou classe A Sua rima é tudo foipa Tá ligado, chapa? Vou te falar aqui Infelizmente, cê nunca vai ser um bom MC Fechou o primeiro round Já terminou Já volta Ae a flow Tenha mais decência Não é soco na cara não Hoje vai ser soco na consciência Extentation no improvisado Extentation já foi nocauteado Mas vou te explicar Aqui no improvisado Ele nocauteado Você degolado Cê tá ligado? Que o bagulho é foda Que eu sou MC Só que hoje, parça Cê vai lá pra UTI Extentation O rap é meu vício E o único X quer ser Você conhece o Xvideos Entendeu? Volta lá pro XX Cê entendeu? Agora eu jogo aqui Pax Pax Cê entendeu? Parceiro Deixa eu falar Eu jogo a rima boa E mano, esse bosta pula Pra ver se encontra Pra ver se caça Cê entendeu, parceiro? Agora eu te deixo Só a carcaça Não, chapa Você já foi substituído Esse vídeo parado Tanto que cê vai sair daqui Fudido Tá ligado, chapa? Vou falar o que? Infelizmente nessa fita Cê não tem o RP Não tem o RP Mais do que você Não sou Ana Maria Braga Também não sou mais você Eu sou mais eu Na improvisação O que eu faço É que você não faz metade, irmão Cala a boca Eu faço sim Em cima do Bumbap Maria Braga Eu te ensino a receita De seu rap Porque cê tá ligado? Aqui eu sou primeiro Já o seu rap Tá muito sem tempero Nada a ver, parceiro Esse é o clima Esse aqui é o papagaio dela Só repete as minhas rimas Cê entendeu? Aqui, sai do meu pé Ele é louro sim É o Louro José Minha mamãe do céu Minha nossa Caralho, viado Aê Cês ouviram Cês tá Cês tá ligado Como é que funciona Pela ordem Barulho para Jó Barulho para Afrou Por vocês 1 a 0 Afrou E os jurados votam Em 3, 2 1 3 2 a 1 Para Afrou Afrou está na próxima fase Cê pode